Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um Conto Neste Canal. Pessoal, tô aqui de novo no carro porque aconteceu, galera, uma das coisas mais incríveis que eu já passei nesse canal. Pessoal, pra quem tá acompanhando os vídeos, pra quem tá direitinho acompanhando os vídeos, mesmo assim vou deixar no link aqui da descrição o vídeo passado. Porque assim, galera, um colega aí meu, um cara aí que eu conheci, ele me falou, e não só foi ele, várias pessoas falaram que tem um local aqui na minha cidade, que é meio pra fora, que é uma casa que até tinha, no tempo dos escravos, tinha até escravos lá. E aconteceu um negócio muito estranho lá, galera, que eu não vou falar agora no vídeo o que aconteceu, porque eu quero saber direitinho. E eu e os meus amigos, a gente foi lá atrás desse local. A gente não conseguiu passar, a gente atravessou. Aqui tá comigo? Fala aí, Léo. É, é nóis. Léo, só pra ter uma noção, mano, a gente... Sim. A gente foi, cara, daqui a Capilha é longe. É longe. Tu já foi com nós, né? Já. Tá, só que a gente foi por estrada rural, mano. Mas o teu carro baixo? Não, mas a gente foi assim, ó, a gente andou seis horas de carro pra chegar lá. Vamos lá. E um amigo meu falou pra mim que existia um local, um local dessa, tipo, casa de, tipo, de fazenda, assim, de escravos, e a gente andou, 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 perguntamos, e nada. A gente atravessou, chegamos, chegamos na Capilha. Lá na Capilha, mano, eu vou tentar falar aqui. Lá na Capilha, tá ligado onde é a Capilha, né? Sim. A gente, como a gente não tinha achado mais o local, já era quase dez horas da noite, a gente, não, vamos parar aqui na Capilha e vamos começar a fazer uma investigação ali no cemitério da Capilha. É um cemitério muito antigo, a gente já fez vídeos lá, e como a gente tá com equipamentos novos, com K3, mais um K2, mais Spirit Box, e a gente decidiu, e mais a Câmera Spectre, a gente decidiu ir lá gravar nesse local, né? Porque é um bagulho muito complicado, é muito longe. E assim, galera, pra vocês terem uma ideia, pessoal, é tão longe que a gente, em um ano que a gente tá começando a ir mais longe, a gente foi só três vezes lá, mano. E é gasto, galera, é um gasto, é complicado de... Tá, mas a gente tava lá. E aí eu falei pros gurus, tá, mano, vamos descansar um pouco ali na prainha, tá ligado? Vamos descansar um pouquinho aqui e vamos ali no cemitério gravar. Mano, eu tô acreditando que a gente parou no cemitério. Quando a gente foi começar, quando eu tava desenrolando ali a corda pra entrar, a... Cara, é real isso aí, ó. E vou trazer os gurus aqui no canal pra vocês falarem, mano. Tava eu, tava o Jardel, tava o Ederson, eu, o Jardel, o Ederson... E o Vinícius. E o Vinícius. Tava nós... Mano, a gente escutou bem assim, a hora que eu tava desenrolando a... Não, não, mas só que nisso, galera, só um pouquinho, só daqui que eu tô adiantando aqui a parada. É... Não, é real, isso mesmo, foi assim, ó. Aí, quando eu tava desenrolando pra abrir o portão, a gente escutou bem assim, ó. Saem daí. A gente escutou, mano, não mexam, saem daí, uma coisa assim. Cara, na mesma hora a gente... É de rir, galera, mas assim, ó. Eu resbalei, cara, eu saí correndo no botão do carro e acabei resbalando e eu tava com a mão na... Com os aparelhos, tá ligado? E acabei machucando o ombro. Cara, foi muito surreal. Só que não para por aí, pessoal, não para por aí. E aí a gente fez o quê? A gente foi numa lancheria que tinha ali, tipo, esses trailers, esses trailers, sabe? Aí a gente pediu um... Pedimos um X ali, né? E aí a gente começou... A gente comentou com o cara o seguinte. Ô, mano, pai, a gente não achou o local. A gente queria... É... Nos falaram que aqui é assim, tinha uma casa, isso aqui é assim. Cara, aqui nesse ponto que vocês estão não tem nada. Mas tem uma fazenda. Tipo um castelo. Galera, pesquisem no Google aí, ó. Vou até dar um spoiler da onde a gente vai tentar ir. A fazenda Soteia. Uma fazenda... E aí ele falou assim, lá mora... Ele falou bem assim, mano. Lá mora... É... Uma senhora... E ela tem... Ela tem as galinhas todas pretas. Os porcos que ela tem de criação, tudo preto. E ele contou... E ele falou bem assim, ó. Eu tentei ir... Eu tentei ir... Três vezes lá. A primeira, o meu carro atolou. A segunda, o meu carro desligou. Ele falou assim aqui. Começou a dar pane no painel e desligou. E a terceira... Não, é real, mano. É real. E a terceira, ele teve que andar de ré. Ele conseguiu ir lá. Visitou esse local. E quando eles estavam andando de ré. Pra sair desse local. Um cavalo seguiu eles até o final da porteira, mano. Bah! Cara, o bagulho é surreal. E outra coisa. Aí tá, gente. O vínculo ali, a gente comeu. E ele falou... Ele explicou. Ó, tu vai aqui, aqui, aqui. Aí eu falei pros Gribar. Mano, mas de noite, cara. De noite é perigoso, não sei o que. Não, mas já que temos aqui, vamos. E adivinha, mano. A gente começou a entrar e entrar. A gente meio que conseguiu achar o local, mais ou menos. Só que já era quase uma hora da manhã. Sim. E aí a gente... E aí atolou o carro. A gente conseguiu desatolar. Mano, eu sei mentira. Nem... Pô, meu... Olha, tá os guris aqui pra provar, velho. A gente chegou num local... Eu não sei se ali era a fazenda satélia. Eu não sei se ali era uma fazenda. Só que a gente chegou ali... E o carro não ligou mais. E como tu ligou ele? Não ligou mais, mano. E aí a gente relaxou, a gente respirou. E tu não gravou na hora que ele não... Não, eu tava apavorado, mano. Não tinha mais como gravar, mano. Eu tava apavorado, apavorado. E aí... No meio do nada? No meio do nada. E assim, ô, mano, não tinha nada. Nada, nada, nada. Só mato e... Mato e umas casinhas lá. Ah, casinha lá. E aí a gente... Aí eu me acalmei, tá ligado? A gente se acalmou. Carro pegou e a gente saiu. E eu não sei se ali era na fazenda satélia. Eu não sei se, por coincidência, o carro desligou. Só sei que o bagulho foi tenso, galera. Foi tenso. Só que, ô, mano, na ida pra lá, quando começou a escurecer... Ah, mano, te liga só. Quando começou a escurecer... Tá ligado lá no... Tá ligado lá onde a gente se acampou, lá no farol? Sim. A gente foi pela... Tem uns pinheiros lá, não tem? Tem. Te lembra que lá dizia que morava... A gente foi lá e até saiu no vídeo uma velha... Que até o coisa bateu um print. Aí, o que que acontece? Isso foi real. Sim. E aí, o que que acontece? A gente tava passando por aquele pinheiro ali, tá ligado? E ô, meu, o bagulho muito cabuloso. Muito cabuloso. E nesse meio tempo, um carro... Do nada, mano. Atrás, aquele do diesel atrás, onde o Luan... Isso, isso. Mas mais lá atrás. Mais lá. É, já tem um cara também que gravou, disse que é cabuloso também. Tá, não. E aí, te liga. A gente tava na estrada sozinho. A gente chegou bem no meio dos pinheiros, assim... Do nada apareceu uma moto. Não, um carro, mano. Um carro. Do nada... E eu diminuía, assim, pro carro passar e o carro não passava. Eu acelerava, o carro acelerava. Aí foi, 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 foi. Aí a gente saiu do pinheiro, assim... E aí eu olhei pro retrovisor, que carro, que nada. Não tinha nada, mano. Nada. Nada. Eu acho... Se eu não me engano, eu acho que tá no vídeo, no link aqui embaixo, galera. Dá uma olhadinha lá. Eu sei que o negócio foi cabuloso, mano. Eu assim, ó. Fazer essas indiadas é complicado, mano. É complicado. E só que assim, galera, virou uma saga. Virou uma saga. A gente vai atrás dessa fazenda solteia e a gente vai nesse local dessa casa cabulosa, mano. Tem que ir aqui? E eu agora, tu vai com nós. Sábado agora. Hoje é sexta-feira. Pra vocês é sexta-feira. Hoje eu tô gravando quinta. Mas pra vocês agora aí é sexta-feira. Amanhã, que é sábado, pra vocês, nós estamos indo pra fazer mais essa investigação. E eu vou gravar ainda de novo, só com mais detalhes pra vocês. Se vocês estão gostando, galera, dos vídeos de quinta-feira, essa... Levando um pouco mais aí pra vocês, nossos bastidores das gravações, comenta aqui embaixo, galera. Comenta aqui embaixo. Porque é legal a gente saber, tem um feedback, né, mano? Sim, sim. E assim, ó. Pessoal, a gente passa, passa cada uma, mano. Cada uma. E a gente quer trazer vocês aqui, galera. Aqui embaixo vai tá meu WhatsApp. Entra em contato comigo. Vamos gravar junto. Quero levar vocês numa lenda com nós. Pra vocês verem o que a gente passa aí. E é legal, mano. Dá medo, é perigoso, é caro, mas a gente gosta, né, mano? Então, assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um conto aí pra vocês. O que aconteceu nesse local. Eu vou trazer os guris aí pra falar um pouco. Eu vou te fazer a parte 2, trazendo a reunião, a galera. Boa, boa ideia, mano. Boa ideia. Fazer a parte 2, galera. Fazer a parte 2, trazendo a galera aí pra gente poder trocar essa ideia juntos. E cada um vai ter um ponto de vista do que aconteceu. Então, galera, muito obrigado por esse vídeo. Valeu, Léo. Nós. Agora é sábado pra estar com nós. Claro. E assim, galera, muito obrigado por esse vídeo. E lembrando que na madrugada sempre guarda o sinistro. E aí, galera.